Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para mais uma live, hoje um pouco diferente, eu vou tratar aqui, eu vou conversar com a Gabriele Kalli, nossa aluna do método H-O Fácil Agentes Químicos e hoje a gente vai bater um papo de como a Gabriele ela conseguiu ganhar confiança para, só porque eu fui testar ver se estava funcionando, para saber como que a Gabriele ganhou confiança para proporcionar mais soluções para os clientes dela depois que ela fez o método H-O Fácil Agentes Químicos. E se você está aqui, você já sabe, as inscrições para a turma de 2021 do método H-O Fácil Agentes Químicos estão abertas, né? Se você quer garantir uma das suas vagas, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar lá no link Garantir Sua Vaga. A gente já completou 70% das vagas, está sendo a turma que a gente está fechando mais rápido nesse ano, está sendo muito rápido mesmo, então se você quer garantir uma das suas vagas, entre agora. Eu vou aqui agora chamar a Gabriele para a gente bater um papo, e ela contar um pouquinho dessa história dela para a gente, a história de sucesso. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Gabriele, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Mais uma vez, igual a gente estava falando em off ali, obrigado por ter aceito o convite, para a gente bater um papo aqui, é sempre bom, eu gosto de conversar muito com todos os nossos alunos aqui que têm sucesso, que têm obtido resultados, e obrigado por ter aceito o convite, para a gente vir conversar um pouquinho aqui hoje. Imagina, é um prazer estar aqui, e depois de tanto conhecimento que você me proporcionou, acho que o mínimo que eu poderia fazer para retribuir é bater um papo com você aqui, e falar bem do treinamento, né, do método Agolfácio, porque é sensacional. É, e eu fico feliz, né, quando junta dois minutos para falar, né, então você já falou conselho, vamos ver se o povo vai entender o que nós dois vamos falar aqui, né, na hora que a gente começar a comer as palavras aqui, falar rápido, vamos ver se o povo vai conseguir entender a gente. Legal, ótimo. E aí, Gabriela, conta um pouquinho da sua história para o pessoal, qual que é a sua formação, com o que você trabalha, eu até te marquei agora lá no Instagram, você tem um perfil bem legal falando de perícias aí, conta um pouquinho da sua história para a gente. Vamos lá. Bom, a minha graduação foi em engenharia florestal, mas logo depois que eu finalizei aí a faculdade, eu já entrei na especialização em segurança do trabalho, né, meio que emendei e acabei não tendo tanto contato com florestal. E eu já tive disciplina na graduação, né, parte de segurança do trabalho e me interessei muito. Então, já emendei mesmo após, depois da graduação, e eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, né, e enquanto eu estava fazendo, após a graduação, fiz em Curitiba, tive a oportunidade de fazer estágio em uma consultoria lá. Então, esse foi o meu primeiro contato com o higiene ocupacional. Então, foi muito bacana poder colocar em prática já, né, o que eu estava ali aprendendo no dia a dia e já estava fazendo visita nas empresas, fazendo avaliações químicas, avaliações de agentes físicos também. Então, foi muito bom ter esse contato. Hoje em dia, eu estou na minha cidade natal, que é Poços de Caldas, Sul de Minas, atuo aqui como consultora, de saúde, segurança do trabalho, fazendo perícias também, parte de assistência técnica, parte de documentação, laudos. E, em paralelo a isso, eu também sou auditora de certificação do escopo Rainforest Alliance, né, de agricultura sustentável. Foge um pouquinho ali da área da higiene ocupacional, mas são duas áreas que eu sou apaixonada e não abro mão de nenhuma. Então, esse é o meu ramo de trabalho, assim. Ah, isso, com certeza. É sempre bom unir, né, igual as paixões nossas com o trabalho, né? A vida fica mais fácil, né? E uma pergunta que eu sempre começo, assim, nessas conversas nossas é falar, e aí, Gabriel, depois do método H-O-Fácil, você ficou mais segura na hora de avaliar os agentes químicos nos ambientes de trabalho, me conta um pouquinho mais sobre isso. E, no final, você conseguiu um destaque na sua carreira com isso? Leandro, com certeza. Antes, assim, por mais que eu já tivesse tido contato, né, durante esse estágio lá no consultorio com os agentes químicos, era muito mecânico, assim, que eu fazia aquela receitinha de bolo, sabe? Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, só pegava ali as orientações do laboratório e coletava. Mas, depois que eu passei, né, pelo método H-O-Fácil, eu percebi aonde que eu estava errando, o que que eu tinha aprendido errado também, o que que eu vejo muitos profissionais ainda cometendo alguns equívocos hoje em dia. Então, para mim, foi um divisor de águas, porque hoje eu não tenho mais aquele medo de, por exemplo, ter um cliente que quer fazer um PPRA, um LTCAT, antes eu tinha aquela insegurança de, poxa, vai ter agentes químicos lá, não sei se eu estou preparada para mandar um orçamento bem feito, para fazer um reconhecimento de riscos assertivo. Então, hoje em dia, eu me sinto totalmente segura para ir na empresa. Eu costumo fazer, assim, antes de mandar um orçamento, né, uma proposta comercial, eu gosto de fazer uma visita técnica, eu faço reconhecimento de riscos ali com o cliente, mostro para ele o que que vai, o que que eu preciso de informação, entender o processo, porque o pessoal acha que é só mandar as físicas que a gente vai reconhecer e já mandar o orçamento. Então, eu gosto de ter esse contato direto. Eu acho que uma das coisas que o curso me proporcionou, Leandro, foi ter autoridade na hora de conversar com o cliente, sabe? Ele fala, poxa, ela realmente sabe o que ela está falando, ela entende do assunto, porque todo mundo sabe que os agentes químicos não são muito fáceis, né, de interpretar. Então, o curso me deu total confiança para atuar na parte de consultoria hoje. Isso é bacana demais você falar que isso é uma realidade. E eu me senti assim também, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de falar assim, ah, o Leandro, às vezes, teve uma vida mais fácil, porque a formação dele era em química e tal, mas o pessoal realmente não sabe que, igual eu venho falando, o negócio não é só sobre química, né? É muito mais sobre higiene ocupacional, que eu bato muito lá no método da Galface, igual assim, se eu mandasse uma física, que me desse o nome dos agentes químicos, eu sabia ler aquele negócio e interpretar tudo, mas eu não tinha aquela confiança de saber, será que eu preciso avaliar ou será que eu não preciso, né? Isso foi o que eu tentei passar para vocês ao longo desse treinamento, né? Exatamente. E na sua consultoria, nessa área de atuação, antes você já trabalhava com agentes químicos ou você nem chegava a trabalhar por causa dessa... Chamar de receio, tá? Gabriela, eu não sei se é a melhor palavra, mas você chegava a atuar ou não? Eu atuei enquanto estagiária, né? Que foi bem assim, igual eu estava te falando, ano passado que eu voltei para a minha cidade natal, aí que eu comecei a atuar como autônoma. Então, foi bem assim, o timing foi perfeito, para mim, do treinamento, sabe? Na hora que eu estava fazendo, começando o treinamento no ano passado, estava lá buscando os meus clientes, fazendo parceria com consultorias. Então, à medida que eu fui tendo essa necessidade, tendo demandas, eu vi que o treinamento estava me agregando muito nesse sentido. Então, antes chegavam, assim, os orçamentos, mas eu não me sentia tão confiante. E hoje em dia, porque, por exemplo, eu tenho parcerias com algumas consultorias de medicina no trabalho que não têm engenheiros, né? Então, eu poder passar para eles essa confiança de atender os clientes deles, mostrando que eu sei de higiene ocupacional, que eu domino os agentes químicos, que eu vou saber fazer uma mostragem bem feita. Então, tendo essa confiança dentro das consultorias, isso me deu muita demanda de trabalho, sabe? Então, para mim, cresceu 100%, assim, as minhas demandas em função dos agentes químicos. Nossa, isso é bacana, porque você tocou num ponto que, às vezes, eu vejo ainda, que é uma oportunidade que eu vejo dos agentes químicos, que é isso que você falou, que é bacana, porque tem muitas consultorias ainda que não realizam esses serviços porque não tem um profissional especializado e precisam de profissionais para terceirizar isso, né? Que é o que você está fazendo nisso. E, igual você falou, isso, essa demanda foi o timing, né? Você voltou e já teve a demanda e cresceu em 100%, né? Um negócio que não existia, você conseguiu pegar, fechar uma lacuna dessa que o pessoal não atua. E eu acredito que é insegurança. O pessoal fala para você por que não faz e por que prefere terceirizar? É, eu acho que muito da insegurança, não é nem pela falta de conhecimento, mas é a insegurança mesmo, porque todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, é melhor terceirizar. Eu mesma já terceirizei no comecinho, assim, sabe? Porque eu estava começando a prestar alguns serviços, eu contratava alguém para ir lá fazer as avaliações para mim, mas, à medida que eu fui buscando mais esse conhecimento, me aprofundando, eu vi, não, não preciso disso. Eu tenho total confiança hoje em dia para fazer uma mostragem, uma estratégia de mostragem, para fechar uma consultoria com um cliente e fazer avaliação, que hoje em dia eu vejo que, como mudou a minha forma de fazer avaliações do que eu fazia antes no estágio e até no começo da atuação como autônoma. Ah, não, agora eu quero saber como que é isso. Me conta aí como que mudou agora. Você me deixou curioso agora. Contar os casos pelo MEI para mineiro não funciona não, Gabriela. Tem que contar tudo. Me conta o que mudou aí. Eu fiquei curioso agora. Leandro, primeiro que, assim, no começo, eu não entendia nada de limite. Para mim, assim, o que ia me dizer quanto tempo que eu tinha que avaliar lá é o mínimo do tempo que dava para coletar, entendeu? Então, depois que eu percebi, estou fazendo amostras que não são tão representativas, estou fazendo uma coisa sem pena em cabeça, estou fazendo uma receita de bolo. aí eu falei, não, peraí, então vamos aprofundar mais. E hoje em dia foi indo, assim, é com a prática mesmo. A gente vai ganhando confiança, vai colocando em prática. E uma coisa, Leandro, que foi um insight muito legal, assim, que você me passou no final do curso, que eu adotei agora como estratégia. Não sei se você chegou a ver lá no meu Instagram. Eu ando fazendo bastante amostragem passiva, sabe? Uma coisa que eu tinha muito receio antes de fazer. E conversando com alguns colegas, muita gente tem preconceito com isso ainda. E foi uma estratégia, assim, que eu consegui abaixar o valor, né, das minhas propostas comerciais. E foi legal porque eu mostrei algo para alguns profissionais da PES Empresas que o pessoal não conhecia e não confiava. Então, eu tive muitos resultados bacanas em função disso também. Eu vi, sim, eu vi uma postagem sua lá com alguns amostradores. Eu achei muito legal. Mas eu não tinha entendido que era essa a sua estratégia. Mas agora faz total sentido. Muito bacana. Gerando autoridade em cima da amostragem passiva para fechar com clientes. Nossa, sensacional. Muito bacana. É, porque reduz muito o valor, né? E, assim, isso eu consegui mostrando para os clientes, comparando, assim, orçamentos, por exemplo. Cliente passando orçamento de varredura, tudo varredura. Você não tinha só um agente para ser avaliado. Isso eu já consegui evidenciar para um cliente na hora da visita técnica, sabe? Na hora de levantar os riscos para fazer uma proposta. Então, você ter esse conhecimento gera muita autoridade. O cliente confia em você e fica muito mais fácil de você fazer um trabalho bem feito. E um trabalho sério, né? E está em falta hoje no mercado. Com certeza. E, assim, se você pudesse falar, depois do método da Galafácil, o faturamento seu como consultoria aumentou em torno de quantos porcentos? Ah, Leandro, eu acho que fica perto do 100%, porque se eu não tivesse o curso, eu não teria coragem de estar atuando como eu estou atuando hoje, entendeu? Acho que eu teria recusado algumas demandas, não teria feito os contatos que eu tenho hoje, que eu sei que foram em função do meu conhecimento técnico, entendeu? Então, o crescimento que eu tenho hoje foi em função da capacitação mesmo. Então, acho que cheguei ali os 100%. Ah, bacana. É, porque isso trouxe um tema interessante, porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas... Porque, assim, existem cursos de higiene ocupacional no mercado, às vezes, cursos de 50 horas, 40 horas, que tratam no geral. Existem algumas pessoas fazendo alguns cursos de higiene ocupacional com valores que são abaixo do método da Galafácil, são mais baratos. E aí, eu sempre pergunto para o pessoal como que, assim, por que você resolveu me dar um voto de confiança, confiar mesmo nesse trabalho, mesmo que o método da Galafácil tinha um valor mais alto que alguns treinamentos no mercado? Por que você resolveu me dar esse voto de confiança? Bom, primeiro porque eu já conhecia, assim, o seu trabalho pela internet, né? E também a empresa que eu trabalhei em Curitiba fazia as avaliações com analíticas, né? Então, já tinha essa ciência, assim, do seu trabalho, da seriedade do seu trabalho. E eu via todo o suporte técnico que vocês davam lá para o pessoal da consultoria. Então, para mim, isso foi... Não precisou de muito, assim, sabe? Em relação ao valor, vou ser sincero. Nem cheguei a procurar outros cursos, nem tinha conhecimento que teriam outros cursos de agentes químicos. Na verdade, eu acho que eu nunca vi. Mas eu vi isso como um investimento. E não é à toa que algum tempo depois eu consegui reembolsar esse valor de volta com os meus serviços. Então, foi muito tranquilo. Encarei isso como um investimento. Ah, legal. Mais ou menos quanto tempo você conseguiu recuperar esse investimento? Deixa eu pensar. Eu entrei no treinamento no final do ano passado? Ah, em três meses, mais ou menos. Assim, na verdade, é porque não são todos os serviços que eu fecho que têm avaliação de agentes químicos, né? Mas, se eu pensar, os dois primeiros que tinham presença de agentes químicos na empresa já valeram. Já recuperei o investimento. Show de bola demais, GVL. Nossa, assim, esses resultados são muito bacanas. e eu vi, eu lembro quando você entrou no final do ano passado e a sua interação, eu falo muito assim, né? A dedicação é muito importante. Você pegou ali o treinamento e fez a diferença realmente, né? E foi pra cima, estudou, mandava dúvidas, interagia. Assim, eu acho que isso é muito legal. Porque, se quiser, o passo a passo está ali. Mesmo que uma pessoa, igual você falou, você tinha alguma experiência antes, mas tinha muita coisa errada. Mesmo que as pessoas não tenham tanto conhecimento, ali está o passo a passo, né? Se seguir a estrutura que eu estou falando, interagir, buscar o conteúdo. Os resultados que você teve, eu acho que todos conseguem ter, né? Pelo acesso da informação. E eu estou ali para garantir esse resultado para todo mundo, né? Com certeza. E esse suporte, Leandro, que você dá, não só você, mas todo mundo da comunidade, né? É muito legal. Porque, assim, nem sempre eu precisei postar minhas dúvidas lá. Porque a gente tem no grupo uma interação muito grande, tem vários profissionais de vários lugares do país. Então, o pessoal, todo dia, manda dúvida lá, às vezes você coloca no buscar, tipo, ah, estou com dificuldade para fazer o reconhecimento de risco em tal situação. Você coloca no buscar, lá tem vários colegas dividindo experiência, trocando ideia, aí você tira no dúvida. Então, assim, além do contato direto que a gente tem com você, nas mentorias, no grupo, né? No todo o suporte, tem toda essa interação com o pessoal também, que é aluno. Então, isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Não, bacana. Show demais. Eu estou feliz demais nessa conversa. E toda vez que eu converso com alguém que vem aqui para a gente bater um papo, eu fico mais feliz ainda, porque eu já tinha visto a trajetória de sucesso de vocês e vocês detalhando isso, para mim é muito bacana, assim. Eu fico super feliz em ver que você e vocês avançam muito com esse treinamento, né? E, assim, no final das contas, Gabriel, eu acho que, assim, você já contou uma história aqui, eu quero a sua história de sucesso, eu quero deixar livre aqui para você, assim, quem está aí pensando, está na dúvida, assim, pela sua experiência, quase de acordo com os ganhos que você teve, o que as pessoas podem ganhar, que você acha que realmente vai fazer diferença, que fez diferença na sua vida, tanto pessoal como profissional, que pode também ajudar outras pessoas nessa decisão de entrar ou não, né? Eu vejo, assim, que a minha escolha foi muito assertiva, e quando eu tive essa primeira necessidade, eu não posterguei isso, sabe? E hoje eu vejo que foi muito bom ter tomado essa decisão o mais rápido que eu pude. E o mercado, hoje em dia, já tem uma carência de profissionais que realmente dominam os agentes químicos, então, fazendo um treinamento é 100% de certeza que você vai sair confiante, você vai entender de agentes químicos, você vai dominar, você vai ter segurança para apresentar isso para os seus clientes, então, não tem porquê perder tempo. O valor do curso é um investimento que depois você vai ter muito, muito resultado favorável, e o crescimento profissional que o curso te proporciona é enorme. Não é só ali o conteúdo das aulas, né? Você cresce como profissional, como pessoa. O curso é, sem dúvidas, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha carreira até hoje. Nossa, obrigado mesmo. Eu fico feliz demais disso. Saber dessa história, porque eu fiz isso tudo pensando no resultado, né? De vocês. As pessoas que realmente tomam a decisão acreditam que é possível crescer, e eu vejo você tão nova, assim, né? Começando na área e dando show aí. E você falou um tema muito interessante do PGR, né? Muita gente até hoje está... Ah, não vai entrar e, sei lá, está desacreditando, deixando para a última hora. Eu acho que quem está esperando aí, não sabe porque... O que eu ensino ali, né? Dentro do método da Galafácea, é uma base muito grande para começar a fazer muita parte do PGR, né? Lógico que não vai ser o programa lá, mas a parte da parte de inventários, tudo ali, está tudo mastigado para todo mundo colocar para rodar. E você está tendo mais... Você está tendo contatos, empresas buscando você para trabalhar com o PGR? Sim, sim. Sim. Eu fechei um orçamento semana passada, inclusive, de PGR. E bem o que você falou, Leandra, a parte de inventários de riscos químicos, eu me sinto totalmente capacitada para fazer isso em um dia, em dois dias, assim. Então, para mim, não vai ser aquela coisa, nossa, estou morrendo de medo, vai entrar o PGR, estou perdida. Não, eu estou tranquila e é muito bom a gente ver que as empresas já estão correndo atrás disso, porque a hora para... Para o pessoal da higiene ocupacional se destacar é agora, sabe? Porque tem muito... Como você falou, muita gente acha que não vai entrar, não está colocando, não está botando fé, mas, gente, e quando entrar? Quem que vai estar preparado? Você acha que as empresas vão esperar você se capacitar para fechar um serviço com você? Ela vai atrás daquele que já está capacitado? Então, eu vejo muito esse lado, sabe, Leandra? Eu quero... Por isso que eu acabei de me formar, já comecei a atuar, já investi em vários cursos, porque, para mim, assim, eu não quero perder tempo. Eu quero ser o melhor que eu puder em menos tempo possível. Então, para mim, o crescimento, assim, tem que ser contínuo. E acho que todo mundo tem que ter essa mentalidade, porque a nossa área está mudando constantemente e quem não se atualiza fica para trás. Não, total. E tem o pessoal mandando pergunta aqui para você, Gabriel. O Renato está querendo saber hoje quantos por cento do seu trabalho e você trabalha em parceria com outras empresas, fazendo esse serviço de HO para eles? Quantos por cento? Deixa eu ver. Ô, Leandra, 90%. Foi um nicho, assim, que eu encontrei, que eu consegui explorar muito bem. Hoje eu tenho parcerias com quatro consultores aqui no sul de Minas, duas no estado de São Paulo. Então, fora, assim, aquelas coisas esporádicas que aparecem em algum profissional, pede para fazer um serviço aqui, outro ali, mas hoje, assim, o meu carro-chefe é prestar serviço para essas consultorias, principalmente de medicina do trabalho, que tem uma carteira de cliente fixa, uma carteira de cliente sólida, e não tem um profissional especializado. Então, assim, fica uma dica aí para o pessoal para prospectar, porque é um mercado que é carente de profissionais que entendam de higiene ocupacional. E esse negócio é tão bacana que você estava falando, Gabriel, que eu não sei se você já experimentou fazer uma tática que eu vou abrir. Tiveram alguns alunos que me falaram sobre isso, que às vezes chegam nessas consultorias e as pessoas, às vezes, já me acompanham, já sabem os resultados do método da Gal Fácil e chegam lá, só mostram o certificado que fez o treinamento ou mostram, né, daqui a pouco tem a certificação do método, de novo, você pode fazer, a gente vai mandar para vocês. Só de mostrar, tipo assim, 90% do contrato está fechado e muita gente já me relatou só de falar, olha, indicação do Leandro, né, eu sou certificado pelo método da Gal Fácil, eu fiz o treinamento do Leandro, e consegue fechar bem mais negócios também. Com certeza, isso aconteceu comigo também, eu não cheguei a mostrar o certificado porque eu terminei recentemente, né, mas eu sempre falo, eu fiz o curso de agentes químicos com o Leandro Magalhães, aí o pessoal fala, nossa, é mesmo? E aí, como é que foi? Deu para aprender bem? Eu falei, nossa, eu aprendi tudo. Tudo não, né, que a gente aprende a cada dia, né, nunca dá para saber tudo, mas, assim, em comparação com o que eu era antes, nossa, aprendi demais, e aí a pessoa te comprou, e aí já assinou o contrato. É, não, e é interessante porque, assim, muitos profissionais que eu admiro e respeito muito, às vezes, vêm tirar algumas dúvidas comigo sobre agentes químicos, você acredita? Assim, profissionais que têm anos de história, né, anos de vivência, eu acho isso muito bacana, porque, no final das contas, a idade não pesa nesse sentido, né, o que pesa é conhecimento, é autoridade, é confiança, então, hoje em dia, eu consigo ter uma convivência muito bacana com as consultorias, com os profissionais, os engenheiros, técnicos, médicos, então, o curso gerou, assim, uma autoridade para mim nesse sentido. E isso que você falou, é muito bacana, porque, às vezes, as pessoas tendem a confundir experiência com o tempo de mercado, alguma coisa assim, eu acho que é uma confusão muito comum, porque, às vezes, eu vejo pessoas falando, ah, mas eu tenho 30 anos de experiência, mas se você tem 30 anos de experiência fazendo a coisa errada, a sua experiência são 30 anos fazendo a coisa errada, então, às vezes, alguém que tem um, dois anos fazendo a coisa certa, tem mais experiência que você em fazer o certo, eu acho que as pessoas confundem muito isso, e você está no caminho totalmente certo, e é isso aí, por isso que você se destaca, e muitas pessoas, eu gosto de falar, tem muita gente que, às vezes, está lá, e, às vezes, fica muito tempo na minha casa, ah, eu já sei, não precisa, e aí tem dúvidas pontuais que você mata, por quê? Você continua se aperfeiçoando, continua se tornando cada vez mais capacitada, e uma referência no assunto aí, cada vez mais, isso é total. É muito legal ver isso, né? Porque era uma insegurança enorme que eu tinha no começo, questão de, será que eu vou ser bem aceita no mercado de trabalho, por causa da minha idade, falta de experiência, as experiências até tive, um pouco, porque eu fiz o estágio, já foi um primeiro passo muito legal, mas eu não tinha confiança, então, isso veio através de conhecimento, e, para mim, foi um divisor de águas. Bacana. Tem mais uma pergunta do Renato, está perguntando, se no seu início você comprou equipamento ou você alugou? Renato, no início eu aluguei, para mim, não valeria a pena ter comprado lá no início, porque no começo a demanda não é tão grande assim. No começo, minhas demandas foram mais qualitativas, mais parte de agentes biológicos, e quando eu tinha que quantificar os riscos, eu alugava. E, à medida que eu fui fazendo mais contatos, as demandas foram aumentando, as demandas de higiene equipacional, hoje em dia eu tenho os equipamentos, mas eu fui comprando aos poucos, primeiro aqueles que eu usava mais, mas hoje em dia ainda, por exemplo, vibração, eu não tenho equipamento, quando eu preciso eu alugo, eu chamo alguém para fazer as avaliações para mim, e as bombas de amostragem, estou aí ensaiando para comprar, se Deus quiser, logo eu vou ter as minhas, mas hoje em dia eu alugo, mas é questão de dosímetros de ruído, eu tenho, avaliação de calor, se precisar, eu tenho o meu também, decibelímetro, enfim, mas isso vai de acordo com a sua demanda, tem que ser o que for melhor para você no momento. E aí, tem um detalhe interessante que tem como bônus no pessoal aqui que é aluno, desconto para adquirir equipamentos, para amostragem de agentes químicos na FASTER, da SKC e na CROMPAC dos dosímetros, é quando você precisar lá, até calibração tem desconto lá, Gabriel, só falar que é aluno, seu nome já está até lá, com o Reinaldo, só chamo os Reinaldos aí. Bom você ter lembrado, bom você ter lembrado, Leandro. E no mais, Gabriel, eu quero só te agradecer, nossa, foi muito bacana a gente ter batido esse papo aqui, muito bom mesmo, parabéns pelos resultados, estou mega feliz pelos seus resultados e espero ir aí em Poço de Caldas em breve, sou doido por conhecer a sua cidade, e aí a gente esbarra aí, quem sabe, no Mineiro, é, você vem em Minas Gerais, lá também, o Mineiro que nunca vem na capital, gente, olha para você ver que absurdo. Coisa feia, né, preciso ir. Vai para São Paulo, mas não vem para o BH, olha para você ver, gente, olha para você ver. Minas Gerais tem essas doideiras, Zona da Mata vai para o Rio, Sul de Minas vai para São Paulo, mas não vem para a capital, olha para vocês ver. Fala isso não, que os mineiros vão me xingar aí, Leandro, mas assim, que ideia, eu dou um pulo aí. Se eu sutar, está valendo, salva. Mas obrigado, Gabriela, parabéns mais uma vez, a gente está todos juntos lá na comunidade, qualquer coisa chama, precisando também, e mais uma vez, obrigado por esse bate-papo aqui, foi super bacana você mostrar os resultados para todo mundo aqui, ajudar o pessoal a tomar essa decisão, sair de cima do muro aí. Sai de cima do muro, gente, a hora é agora, vocês não vão se arrepender, dou minha palavra. Leandro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal o nosso bate-papo, igual eu te falei no começo, para mim, assim, eu tinha que fazer isso, sabe, porque eu sei a diferença que fez na minha vida profissional ter entrado no treinamento e eu quero que outras pessoas passem por isso também. Então, só tenho a agradecer por todo o conhecimento, todo o apoio, todo o suporte, você, a sua equipe, foi, para mim, foi sensacional, assim, a experiência. bacana demais, obrigado mesmo e estamos aí juntos, obrigado, quer ver? Tchau. Tchau, Leandro, obrigado. Obrigado a você. Então, é isso daí, é isso daí. Galera, muito obrigado para vocês, amanhã eu vejo vocês em mais uma aula ao vivo em que eu vou falar de três obstáculos que dificultam vocês a avaliarem riscos químicos de forma segura. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Tchau.